Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo pessoal Eu vou estar aqui mostrando para algumas pessoas que não conhecem, tá bom? Que tem um compressorzinho pequeno e muitas vezes não consegue colocar para o lugar o pneu, né? Esse pneu sem câmera ir para o lugar, ou seja, a gente chama aqui de embeissar, tá certo? Então seja, centralizar o pneu Muitos pneus chegam aqui e as pessoas falam que é porque não vai, não vai, não vai Não é porque não vai pessoal, é o compressor que a pressão é baixa, tá certo? Não é que seu compressor não presta, é que a pressão dele é baixa, ou seja, compressor pequeno Quando é esse daqui, quando esses pneus ST600 da Vipal Normalmente pessoal, ele vai com 70 libras Toda vez que ele for, for 70 libras Se for um pneu já mais sufrido, já mais usado Aí 60 libras já está chegando para o lugar, tá certo? Mas ele novo, são 70 libras O Pirelli 74, não vai com menos, tá bom? A menos que o aro esteja com desgaste Mas se estiver tudo ok, são 74 libras Vocês podem estar fazendo o teste aí Que só vai com 74 libras, tá certo? Então a mesma forma, a mesma pressão que é para colar ele no lugar Também é para descolar É tanto que ele não sai se a gente não utilizar o descolador aqui, né? Então pronto, descolou Eu vou estar descolando o outro lado E vou estar aqui depois fazendo Eu vou trocar a câmera de ar E volto quando eu for encher Para vocês verem a pressão que ele vai pegar Espero que isso pegue menos Mas vamos para frente Ó pessoal, lembrando que esse pneu é um pneu sem câmera Tá certo? Estou colocando a câmera de anel nele A critério do cliente Tá bom? Então, todos os pneus que forem desse São 70 libras Para ele para o lugar E os que forem Pirelli Esse é de pau, 70 Os Pirelli geralmente são 74 libras Eu vou deixar ele sem válvula Porque em caso de emergência eu tiro Tá certo? E esvazio Tá bom? Então eu vou dar uma pausa aqui Só enquanto eu conecto aqui Que eu estou com a mão só e volto Pronto pessoal Voltei aqui ó Já está tudo conectado Com vaselina tudo já passado Tudo colocado aqui E eu regulei aqui Coloquei para 80 libras Tá bom? Estou falando 80 Porque em muitos casos ainda não vai Mas o normal é São 70 Tá bom? Então vamos apertar no vazio e aguardar Vamos ouvir Lembrando pessoal Não fique na frente do pneu Não é uma boa ideia Tá bom? Porque se você pegar uma roda De liga Uma roda de liga leve Foi soldada Ela pode quebrar Entendeu? Então Ó 80 libras pessoal E não foi para o lugar Tá vendo? Não foi Chegou Pronto Chegou Chegou Tá vendo? 80 libras A gente vai verificar o outro lado Não vou nem tirar para vocês verem Vamos botar o outro lado Aqui ó Não chegou ainda Tá vendo? Por incrível que pareça Não chegou Eu vou ter que esvaziar E encher de novo Pronto Quando deu um tempinho aí Com 80 libras Ele chegou Vocês perceberam né? Agora o que eu vou fazer Colocar a válvula Colocar a válvula no lugar E calibrar o pneu E deixar ele Normalmente Com 35 libras Vou ter que ir a 35 Tá certo? Então vocês puderam ver Que ele só foi para o lugar Com 80 libras Né? E não foi batendo E ele indo não Viu pessoal? Não foi batendo E ele indo não Eu falo assim Porque muitas pessoas Pensam que é o borracheiro Que não sabe trabalhar Não é bem assim não Deixa eu pausar aqui Para tirar o pneu daqui agora Olha aqui ó Como ficou todo certinho Todo certinho Todo certinho mesmo Tá vendo? Precisou de 80 libras É como eu já falei Esses pneus Normalmente Ele vai com 70 Tá certo? O Vipal Geralmente vai com 70 E os Pirelles São 74 Algumas marcas Chega aí até com 54 Tá certo? Então fica bem claro Esse detalhe Que aqui agora Eu só vou calibrar E colocar ele No lugar Espero que vocês Tenham entendido o vídeo O sentido Né? De explicar Esse vídeo São para aquelas pessoas Que estão começando Entender que Se o compressor For pequeno Não vai E para os clientes Entenderem Que não é porque O borracheiro Não sabe trabalhar Tem essas duas causas Nesse vídeo aqui Tá bom? No outro caso É entender Que se colocar Uma câmera de ar Num pneu Que é sem câmera Se a câmera de ar Não for boa Corre o risco De perdê-la também Fique bem claro Se você vai colocar Explica isso para o cliente E o cliente também Assiste nesse vídeo Fica sabendo Um cheiro no coração Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus